A aula é embalada por cantigas e muita brincadeira. Os brinquedos na água servem de estímulo para os primeiros mergulhos dessa turminha. Eles têm entre seis meses e três anos de idade. Aos poucos vão se soltando e com as mamães ali do lado para dar uma mãozinha, vão ganhando confiança e técnica. Na piscina, cuidados como o uso de touquinha, água morna e todos protegidos do sol. A primeira motivação dos pais ao matricular os bebês na natação é a segurança. O medo de afogamento em caso de uma queda acidental na piscina é um pesadelo para muitas mães. E foi por isso que a Patrícia colocou a Ana Laura na aulinha, há duas semanas. Ela já fica um pouco mais segura, porque ela já segura bem na borda, já espera para eu poder chamar para entrar na piscina. Ela já está mais... Bem positiva. Bem positiva. Olha, agora aqui do lado de fora da piscina, vou conversar aqui com a babá do João Lucas, que tem dois anos e dois meses. E foi a primeira aulinha de natação dele, né? A gente viu que ele se divertiu, se deu bem. Como é que foi a primeira aulinha? Olha, ele gostou. Apesar que ele tem um conhecimento já com piscina na casa dele, ele gostou. Ele é um pouco sociável, né? Porque é a primeira vez, mas ele gostou. Você imaginou que ele pudesse estranhar um pouquinho mais? A reação dele foi melhor? Sim, foi ótima. Eu achei ótima. O Alexandre tem um ano e três meses e já frequenta as aulas desde os seis meses. A mãe descobriu muitas vantagens na natação. Ele é filho único, por enquanto, né? E ele está interagindo melhor com as crianças e também para a questão de saúde, né? A água é muito bom, né? Porque o desenvolvimento físico, eu acredito que vai ser muito bom para ele no futuro também. Mas e qual a vantagem de começar assim tão cedo na natação? A professora Rosa Amélia enumera uma lista de benefícios. Hoje, seis meses, eles aprendem coisas absurdas. Eles aprendem um bloqueio, porque tem um tempo de você chegar e pegar essa criança antes dela começar a engolir. Então a gente desenvolve um bloqueio respiratório. Então ela consegue ficar de 38 segundos sem engolir a aguinha. Então você vê uma grande aprendizagem nessas crianças a partir de seis meses. Além disso, ela destaca que mais do que permitir maior segurança aos filhos, a prática de atividades em família reforça laços e o vínculo afetivo. Um combustível e tanto para que as crianças cresçam saudáveis e felizes. O contato direto com a mãe, o momento só dos dois. Esse, para mim, é o ápice da aula. As outras conquistas, que é o domínio do meio aquático, a questão da respiração, a segurança, a autoestima, isso aí vem depois. Mas desenvolvimento afetivo é o ponto máximo da aula.